Música 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 Você fala a língua de gente e ela de galinha. Galeraço de as suas coisas. Vocês vão sentar a entrada do outro. Eu estou de papapó. Onde é que eu vou encontrar isso, gente? Galinha, galinha. Galinha, 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 galinha. No que falo tem um monte de mentir. Tem a rica, sai quase todo dia. É uma balança, a casa é uma galinha. Pó, 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 pó. Pó, 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 pó. Pó, 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 pó. A lenda é rio, não quer o chão. Eu sei, né, isso daqui. Mas eu quero ir mesmo. Mas eu quero fazer um torto. Esse é do Seu Francisco? Esse é do Seu Francisco, é, né? Olha só, esse é o nosso, da Seu Francisco, vamos lá. Cuidado com a escada que tá molhada, tá? Vai devagar. Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Tá, tá? Calma, calma. Calma, calma, calma. Obrigado.